Fala galerinha do Youtube Kikim, fala Aninha Gamer e bom galera dessa vez trazendo mais um vídeo E bom, hoje eu tô aqui pra mais um mapa de parkour Eu não tô trazendo mais vídeos, desculpa que eu tava bem ocupado Mas eu vou tentar trazer Então, vamos ler aqui as plaquinhas, não é mesmo? Parkour Starts, criado por M.R. Coquim Ok Não quebre blocos, siga as regras e Feliz Páscoa Hacker Easy Youtube M.R. Coquim Gmail Gamer Coquim Gamer R Arroba Gmail ponto com E Capítulo Capítulo 1 Fácil Jogue no Criative Ok E olha só que maneirinho galera Onde a gente começa A gente tá aqui Então É, acho que tá aqui ó Aqui O chão, nossa, não foi muito direitinho A gente vai passar por aqui Depois disso a gente vai Depois a gente vai vir aqui Nossa, o mapa é bem grande galera Então, bora lá Ai meu Deus Ai Jesus amado O que eu fui fazer da minha vida como eu sou bura E galera Eu acho que eu também tô no Criative Porque É, tem como eu dar checkpoint Tipo assim, não tem como eu escrever Tipo, checkpoint não Eu faço tipo É, como posso dizer Tipo assim Aqui Eu vou passar dessa fase Ó, tipo assim Ó Passei dessa fase Já tem o checkpoint Eu vou nascer aqui Não vou nascer mais lá Porque no Minecraft De celular Não tem Não tem como digitar Checkpoint Aí por isso que eu Às vezes jogo no Criative Mas eu não roubo Porque eu não sou lixo Entendeu galera Então nunca roube na sua vida Porque Roubar não faz bem Aí eu vou voltar Só que eu não vou voltar do começo Se eu tivesse na sobrevivência Ia ser mais complicado Não é mesmo Porque Eu ia nascer tudo de novo Eu ia lá Pra Pra Matar a Atlântica Tô brincando Mas bora lá E Galera Eu não tô trazendo mais vídeo Porque eu tô Muito ocupada Mas Eu vou tentar trazer mais E Eu vou Agradecer aí o Michael Que me deu várias ideias Pros jogos novos Valeu aí Michael E Então Eu vou gravar aí Os jogos que você pediu Beleza Então Por que eu voltei tudo hein mano Caraca Como eu sou uma vaca Eu sou Tá galera E Vocês ainda não me falaram Se vocês querem que eu grave Com webcam Se vocês quiserem que eu grave Com webcam Eu vou gravar Eu só não tô gravando Com webcam Porque vocês não falaram ainda Se vocês Se vocês Se vocês falarem Eu vou gravar Com webcam Porque Eu vou ficar bem triste Bem triste Bem triste E depois de um milhão de anos Eu tenho check point Tá Empolguei demais Olha o Nemo O nome dele é Nemo O Brasil Que isso aqui é estrela Oh meu Deus Meu Deus Estrela de brilhar Eu sou a estrela que fica Nos seus olhos Nos seus olhos Mãe É Ok Ah Maldito slime Level 4 Se não conseguir R Venha cá Ah Mano Tá zoando Não vai cagar Tinha que ser um pouquinho Mais alto Né amigo Se fosse um pouquinho Mais alto Ia ser bom Tipo Não é Não é Não é Nunca Faça isso Galera Eu não tô indo ali Porque eu tô pelo menos Tentando Tentar faz bem pro coração A pessoa quando não tenta Ela nunca chega onde ela Então eu sou a tentadora Mano É impossível Tinha que ser mais alto Esse bagulhete Aqui ó Olha isso Velho Olha isso Mano Eu vou chorar É galera É impossível Bora aqui então Ok Olha O nome dele é José Não preciso de carrinho Para mim Caia para o Capítulo 2 Quê? Como assim? 2, 4, 20 Pegue o Pegue o carrinho Lá vem um trem Lá vem um trem Não É que distância Emigo Caia Capítulo 2 Néter Parcou Parcou É dentro do portal Ô bicho Doce Jesus Eu não entendi muito bem Esse treco Ô amigo É impossível De passar É impossível De passar Esse pulo Esse pulo Não existe O nome dele É Tonhão Tonhão Do avião Galera Vou quebrar Essa parte Aqui Tá bom Para me pegar Impulso Porque senão Não tem como Senão fica bem complicado Porque olha É Eu não sou nada Boa Então Mais 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 Bora E Aê Mano Mano Ah galera Vou ter que passar Isso Porque olha Olha só Cara Só tem Pulo Impossível Olha isso Não tem como Tipo Eu não gosto De ficar roubando Mas cara Olha isso Velho Ó Só roubei Uma vez Mas eu não sou Ladrona Por que Tá me chamando Ladrona Nesse lugar Ai meu Deus Ah Maria Falsiane Vida boa Galera Eu não vou Dar o checkpoint Eu vou dar o checkpoint Aqui Porque senão Eu vou ter que Passar esse parkour Que é impossível Tem um expulso Meio easy E Eu vou Chorar Mano Eu não acredito Vou jogar Muito sério Agora Vou jogar Tão sério Tão sério Que eu fazer sério Tu vai ver Ah se tu vai ver Será que Da que tá É Mariana Falsiane 3, 2, 1 Aê 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 Falso Matos Apu Eu quase Caí Que nem bosta Mas vamos Ping 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 É Fim Obrigado por jogar Continuação Com 5 likes Se Se Matê Pra Voltar 3 3 3 1 Então Galera Se vocês gostaram Desse vídeo Dá o like Se inscreve no canal Aninha Gamer E bate mesmo Esse like Valeu Fui E Tchau